Oi pessoas, aqui é a Carol. O vídeo de hoje é sobre maquiagem. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha maquiagem pra qualquer coisa, pra qualquer situação. Que eu posso usar pro dia a dia, pra noite, pra sair, pra absolutamente qualquer coisa. É sempre isso daqui que eu faço. Eu vou falar sobre a maquiagem enquanto eu estiver fazendo ela, pra não ficar muita enrolação. Então, vamos lá. Então, eu começo, na verdade, a minha rotina com skincare. Eu não faço muitas coisas. O que eu faço é fazer a limpeza da minha pele com um sabonetinho pro rosto. E uma escovinha que faz bastante espuminha e deixa a pele bem macia. E aí depois eu passo um pouquinho de hidratante, um pouquinho de óleo e protetor solar. E aí, como é pro dia, eu passo duas camadas de protetor solar. Pra ter certeza que minha pele vai ficar bem protegida, que eu passei o suficiente. E aí, enquanto a minha pele vai conversando com o protetor solar, enquanto o protetor solar vai assentando pra dar certo toda a minha maquiagem depois. Enquanto isso, eu fico escolhendo a minha roupa, meu calçado, acessórios, coisas assim, sabe? E separando na minha mesa aqui tudo que eu vou usar, todas as maquiagens, eu já deixo na sequência que eu vou usar. Eu vou botar uma foto na tela de como eu deixo tudo. A pessoa tem toque. Nesses últimos meses, nesses dias que estão, assim, super quentes, que eu sei que eu vou suar bastante, eu sempre uso as mesmas coisas que eu sei que se eu suar, elas não vão derreter, não vão sair. Que são os produtos que eu vou usar hoje. E enquanto eu vou escolhendo a minha roupa, acessórios, separando as maquiagens, blá blá blá, sem querer, já se passaram 15 minutos ou mais. E aí já deu tempo do protetor solar assentar na minha pele. E não fica mais aquele aspecto de grudento, sabe? Fica bem macio. E eu sei que vai dar certo a minha maquiagem. Enquanto você vai se maquiando, não esquece de tomar água. Eu lembrei que, alguns anos atrás, eu tinha uma grafinha de água dessas. E vocês achavam que era detergente. É água, eu juro. Ai, bem geladinha. Então vamos começar. Eu vou começar passando esse Gotas Fix por toda a minha pele. E daí eu passo bastante. Um dia eu quero comprar um outro fixador, como o da Katarina Hill, alguma coisa assim, pra ver se é tão bom quanto esse daqui. Porque pra mim, esse daqui é ótimo. Ele não irrita a minha pele nem nada. Deixa a minha maquiagem bonita e dura bastante, sabe? Se você já usou o da Katarina Hill ou algum outro, me conta ali nos comentários a tua experiência. Porque eu quero indicações de coisas que façam a minha maquiagem ficar blindada. Se vocês sabem de algo que realmente faz a maquiagem durar horas também, aceito sugestões. Agora sim, a minha pele tá 100% pronta pra maquiagem. Esse mesmo Gotas Fix aqui eu vou misturar com a base. E a minha base escolhida... Ela tá de cabeça pra baixo porque ela tá acabando. A minha base escolhida de hoje é a da Bruna Tavares. Ela tá muito acabando, socorro! Eu boto aqui em cima da minha mão umas quatro gotas e já tá ótimo. Misturar, 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 misturar... Assim eu deixo a base ainda mais leve do que ela já é e mais resistente. A base da Visela, da linha Fix, que eu gravei esses tempos pra vocês, ainda tá sendo ótima. Eu adoro ela. Mas pra usar no dia a dia, assim, principalmente na luz do dia, tá me incomodando um pouco ela ser tão fora do meu tom, sabe? Ela fica tão escura. Porque ela fica bem escura, daí eu tenho que puxar ela lá pra baixo. Aí, mais ou menos no final de dezembro, eu voltei a usar essa daqui, da Bruna Tavares. E aí eu lembrei porque eu era tão apaixonada por ela. Ah, essa espatulazinha ali que eu tava usando não faz nada demais, tá? É só pra fazer a mistura e ajudar a espalhar a base, mas ela não faz nada. Vocês estão ouvindo isso? O meu cachorrinho roncando. Piu! Que isso, nenê? Eu uso livre, hein? Aí essa base, ela já fica leve na pele. Eu botei um pouquinho do Bottas Fix, deixa mais leve ainda. E eu usei com a esponjinha úmida, que deixa mais leve ainda. É maravilhoso. Inclusive, tô precisando de uma esponja nova, porque olha a minha aqui. Enfim, eu unha nela, coitada. Vamos fazer um drinking game. Toma um gole d'água toda vez que você ouve a palavra leve ou assentar. Eu vou esperar um minutinho aqui, e aí eu já vou pro corretivo. Quando eu tô sozinha fazendo a minha maquiagem, eu faço tudo isso em silêncio. E sem mexer nada do meu rosto, porque ajuda a não marcar as minhas linhas finas de expressão, que eu tenho bastante abaixo dos olhos e aqui em volta da boca. Mas como eu sei que vocês preferem vídeo em que eu fico conversando com vocês, eu vou continuar falando enquanto eu tô fazendo tudo isso, tá? Mas enfim, se você tem linhas finas também, que marcam e que te incomoda, recomendo que você faça tua maquiagem com cara de nada. Fica assim. Fazendo tua maquiagem até acabar ela. Aí tu vai ver que fica bem menos marcado essas coisas. Não que elas não vão marcar, mas é menos, o que já ajuda. Enfim, testa aí e me conta o que tu acha, hein? Eu vou passar corretivo abaixo dos olhos e só um pouquinho no canto do nariz. Olhando assim, até que parece bastante corretivo, né? Mas eu juro que não é. É só que já com o pincel do corretivo eu já começo espalhando bastante ele, pra não ficar marcado em nenhum lugar. Eu tiro bastante o excesso do pincel, ali na pontinha, como vocês viram. E aí depois eu aplico aqui só onde eu quero. Mas dá uma bela diferença. Se você quer que fique mais leve, também dá pra depois espalhar com a esponjinha. O que ficar aqui na esponjinha, eu vou passar aqui em cima. Eu também gosto de espalhar com a esponjinha depois, pra finalizar, pra deixar tudo mais uniforme, sabe? Fazer a mesma coisa do outro lado. Antes que o corretivo comece a marcar, eu vou passar um pó. Eu pego a minha esponjinha puff, pego o pó, quase derrubo tudo, e passo aqui em cima da mão assim. Isso ajuda a espalhar e tirar o excesso. E eu vou pressionando aqui em cima do corretivo. Sem pegar mais, eu também passo aqui nessa linha que sempre marca, em volta da boca. Fazer a mesma coisa do outro lado. Não vou pegar mais produto. Agora eu vou só pressionando no resto da minha pele. Porque fica um restinho aqui na esponja, e eu vou pressionando por toda a minha pele, porque esse pó é bem massa pra maquiagem não derreter no calor, sabe? E você viu que eu fiquei um tempão só pressionando ele pelo meu rosto todo? É isso. É não esfregar e espalhando, só dando batidinha, só pressionando na pele com muita paciência. Apesar dessa ser a minha maquiagem pro dia a dia, pra qualquer ocasião, pra qualquer coisa, ser a base da minha maquiagem, ela não é rápida. Na verdade, quanto mais devagar eu faço ela, melhor ela fica depois de várias horas. Todas as vezes que eu tentei fazer ela em 20 minutos ou menos, eu consegui. É super possível. Ela é bem simples. Mas ela não fica tão legal. E ela escorreu bem rápido. Eu comecei a suar, ela começou a escorrer. Mas aí quando eu faço ela bem devagar, dou tempo pros produtos agirem, assentar, aí fica bem ok. Sem falar que ficar fazendo isso com calma, assim, durante um tempão, é a minha terapia. E agora eu vou pra um produto que eu vou usar várias vezes durante esse vídeo, tá? Spray fixador. No último vídeo de maquiagem, eu comentei pra vocês que eu tenho feito isso e tem sido muito massa. Que é pó, spray, pó, spray. Essa sequência, assim. Que faz a maquiagem durar mais tempo e fica muito bonita. Enquanto isso aqui vai assentando na pele, vamos fazer as sobrancelhas bem rapidinho. Pro dia a dia, meu produto favorito pra sobrancelhas é sombras. Eu pego um pincel assim, que é bem denso. Ele é bem durinho e chanfrado. E eu vou passando nas minhas sobrancelhas, começando do final dela. E aí, sem pegar mais, eu vou indo pra parte do início. Assim eu consigo deixar ela mais suave aqui e mais marcada aqui. Pelo menos é assim que eu gosto. E eu não faço nenhum desenho específico, porque eu gosto quando ela fica assim, parecendo mais natural, sabe? Mas assim, eu só faço isso porque as minhas sobrancelhas são super clarinhas. Mas se você tem a sobrancelha escura, você pode pular totalmente essa parte, só passar um gel depois. Bem mais fácil a vida quando não tem que preencher. Fazer a mesma coisa aqui desse lado. Depois eu pego uma escovinha dessas e vou passando aqui, escovando, pra tirar qualquer excesso. Principalmente aqui do início. E assim, eu não deixo elas muito marcadas e nem gêmeas, como vocês podem ver. Eu não ligo muito pra isso. Pelo menos não na maquiagem do dia a dia. Mas se alguma coisa ficou meio borradinha, como normalmente fica, eu pego um pouquinho de corretivo aqui. Um pincel desses bem achatadinhos. Pego o corretivo aqui. E eu fico espalhando ele na mão pra tirar o excesso, sabe? E eu dou uma limpadinha aqui ao redor. A intenção é só tirar o excesso de sombra, não é deixar nada marcado, sabe? No final, quando eu for passar o gelzinho das sobrancelhas, se eu acho que precisa de mais uma correçãozinha, eu faço depois. E enquanto a gente fez as sobrancelhas, o que aconteceu aqui na pele? Os produtos tiveram tempo de assentar. Eu sei que parece bobagem, mas faz um dia esse teste. Na tua rotina mesmo de maquiagem, do jeito que tu normalmente faz. Ao invés de fazer ela super rapidinho, como tu já tá acostumado, tenta fazer dando uma pausa entre um produto e outro. Às vezes dois, três minutinhos, já dá tempo do produto assentar melhor na pele. E o resultado fica um pouquinho melhor, pelo menos eu acho. Testa aí, me conta. Agora eu vou fazer o meu contorno. Eu pego essa paleta aqui e esses dois tons aqui. Esse é muito quente, esse é muito escuro. A mistura dos dois fica ótima. Eu começo dando batidinhas aqui e vindo pro centro, mas sem chegar muito no meio do rosto. Focando mais aqui. O resto que sobrou no pincel, eu faço assim. Lembrando que essas coisas que eu tô falando aqui não são regras, tá? Eu só tô mostrando pra vocês como eu faço a minha maquiagem normalmente no dia a dia. Quais são as técnicas e os produtos que eu mais gosto. Mas tu pode sempre adaptar as coisas pro teu jeito, porque quem tem que gostar da maquiagem em você, é você. Então, é isso aí. Isso que eu fiz aqui embaixo é só porque eu gosto desse desenho aqui, ó, sabe? Mas eu não pego mais produto pra fazer especificamente isso daqui, porque às vezes fica marcado muito fácil. Eu vivo pesando a mão e eu saio com essa parte aqui super escura. Bem pouquinho de nada, tirei o excesso aqui num pano, eu vou passar aqui em volta. Eu faço isso aqui mais porque eu sou super branca e dá uma ajuda, uma cor a mais na cara. Com um pincel menor e fofinho, eu pego o mesmo contorno, tiro o excesso aqui na minha mão. E eu vou fazer só um pouquinho aqui em volta do nariz. Não muito, porque, sinceramente, essa parte aqui do nariz, eu acho que fica muito mais bonito com blush só, do que fazer um negócio marcado e tal. Até porque eu peso a mão muito fácil, olha isso, já tá ficando marcado. Inclusive, se tu já viu outros vídeos meus, tu deve ter visto que eu faço isso. Sem querer eu passo demais, fica marcado. Pro dia a dia, isso daqui não é necessário. Na parte do blush, eu tenho usado dois. Eu pego esse daqui, que é bem mate dessa paleta, tiro o excesso aqui, e eu passo meio que no centro aqui do meu rosto, pra dar uma coradinha. Sempre dando batidinhas ao invés de esfregar. E aí, aquele blush da Shopee, que tem bastante brilho. Uh, amo ele. Pego ele, e passo só aqui nos cantos, já que ele tem bastante brilho. E ele devolve o brilho pra pele de um jeito lindo. Ai, eu sou a louca do blush, tá? Se vocês puderam perceber. Eu gosto bastante de blush. O iluminador que eu mais tenho usado é esse daqui, da Adversa. Porque ele é lindo, e ele tem o tom perfeito. Eu basicamente passo ele por tudo. Começo aqui com a voltinha da sobrancelha. Ai, eu gosto de espalhar com a mão, pra ficar mais suave e bonitinha. Não sei, acho que fica melhor. No nariz. Aqui no alto das maçãs do rosto. Eu sinto que quando eu passo a mão assim em cima, ele dá uma derretida, e tira qualquer marcação, sabe? É só passar a mão de levinho. E aqui no arco do cupido. Nesse pedacinho aqui da boca, nessa voltinha. Aqui eu cuido pra passar bem pouquinho. É só pra dar um detalhezinho na hora que eu for passar o batom, fica bonitinho. E se eu passo muito, parece que eu tô com um bigode glitter. E aí, esse mesmo iluminador é o que eu tenho usado como sombra. Eu passo assim, no centro do meu olho, e espalho. E mais um pouquinho dele, eu passo aqui, ó. Nesse cantinho. Por isso que eu falei que é basicamente por tudo. Eu sei que tem gente que não gosta, principalmente aqui, no nariz e tal. Mas não tem problema, tá? Usa só o que você acha massa. E antes de finalizar a maquiagem, de novo, mais fixador. Eu vou passar bastantinho agora, e ficar bem quietinha até ele secar. É um banho. Dois minutos, tá 100% seco. É sensacional. Calma que não acabou. Essa parte da maquiagem até aqui, é o que eu faço sempre. É a minha base, é o meu negócio pra começar a maquiagem. Principalmente nos dias quentes, é sempre essa rotina que eu tô fazendo. Aí as coisas que eu mudo é, vou sair de noite, eu quero um negócio com um pouquinho mais de cobertura, então eu passo um pouquinho mais de base. Ou eu tô com algumas espinhas, não tô achando legal, então o que eu faço é fazer algumas sardas fake, sabe? Pra meio que disfarçar essas espinhas. Também dá pra só fazer pintinhas, se forem poucas. Mas normalmente quando eu tenho, são várias. Então eu prefiro fazer sarda, porque dá uma disfarçada melhor e fica fofinho. Ou se eu quero um negócio mais glam, aí eu faço um delineado e uso um batom vermelho. Mas de qualquer forma, a minha maquiagem coringa começa assim. E aí o que eu vou fazer de diferente hoje é um pseudo-delineado só de sombra. Eu vou pegar um pincelzinho assim, ele é bem achatadinho, ele é bem fininho e macio. E uma sombra preta, essa aqui. Tirar o excesso. E eu vou começar carimbando rente aos meus cílios daqui do final, até começar o meu olho. Então um pouco antes da metade. E fazendo isso, eu já tenho um guia. Aí eu posso fechar o olho, dar uma puxadinha aqui e continuar essa linha aqui. Bem pouquinho. Quase nada. Aí olhando reto aqui num espelho bem de pertinho, Eu vou só dando uma ajeitadinha de leve e só encostando o pincel ali. É esse o meu detalhe da maquiagem de hoje. Fazer a mesma coisa que do outro lado, tá? Tô passando aquele pincel que eu passei antes e o iluminador aqui em cima. Só porque eu realmente não quero que fique marcado. Parece um negócio bem suave, bem sutil. Fazer isso daqui é bem mais rápido do que fazer delineado normal. Pelo menos na minha opinião. Aí eu passo máscara de cílios em cima e embaixo. Vou passar um gelzinho transparente nas minhas sobrancelhas. Que um dia era transparente e hoje em dia tá marrom de tanto que eu uso. Bom, nesse momento aqui tu pode ver se tua sobrancelha tá como tu queria, se tu quer corrigir alguma coisa. Não sei, não tem muito que eu fizer nas minhas sobrancelhas. As minhas não são simétricas. Não adianta. Vou só perder tempo. Então vou só passar o gel. O batom que eu sempre uso não é um batom. É um lápis labial. Olha o tamanho que já tá esse daqui. Ele tá do tamanho da tampa. É um lápis labial nudezinho. E por cima eu passo um gloss. E aí, esse gloss aqui... Ai, que bonito. Ele era transparente. O que eu fiz foi eu abri ele, eu tirei aquela proteçãozinha dele. E eu coloquei dentro dele um pouquinho daquele BT Plastic Rose Gold. E um pouquinho de um batom marrom da Adversa. E daí eu misturei, misturei, misturei até chegar no tom exato que eu quero. E aí ficou um negócio que, como a base dele era transparente, ele ficou uma cor bem levinha, bem sutil. Que eu posso usar ele em cima de qualquer batom, ou só ele, sem ter nada embaixo, e ele fica lindo. Basicamente, eu não achava o meu gloss perfeito pra comprar, então resolvi fazer. E enquanto eu fiz essas coisas, a minha máscara já secou 100%. E aí o que eu vou fazer? Sim, mais fixador. Juro, gente, eu uso várias vezes. Às vezes até antes de sair, assim, de casa. Depois que eu coloquei a roupa e tal, eu dou mais uma passadinha. Sim, esse fixador arde. Se tu assistiu meu vídeo testando, ele tu viu que eu disse que ele arde. Ele continua ardendo, principalmente aqui em cima. E aqui, assim, ó. Que é onde minha pele é mais sensível, mas... Vale a pena. E é isso. Essa é a minha maquiagem pro dia a dia, pra qualquer coisa. Normalmente, a única coisa que eu não faço é esse puxadinho aqui. Mas de resto, é isso aí. Se tu me ver na rua, provavelmente eu vou estar maquiada assim. Como eu disse, dá pra fazer essa maquiagem em 20 minutos ou menos. Ela é muito de boas, ela é muito fácil. E fica ok. Mas, se fizer ela bem devagarinha, demorando, deixando as coisas agir, deixando ela sentar. Aí ela fica perfeita e dura muitas horas. Agora, acho que eu vou dar uma ajeitadinha no meu cabelo. Não sei o que eu vou fazer. Enfim, não posso demorar muito. Já tô atrasada. Eu vou ter que ir. Eu tenho o aniversário de um amigo pra ir agora. Então, basicamente, vocês se arrumaram comigo. Eu espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho comigo. Só falando de maquiagem. Ai, eu amo fazer isso. Se você quiser compartilhar comigo a tua rotina de maquiagem, eu vou adorar saber. Ou alguma dica, ou indicação de produtos. Enfim, ao longo dos anos eu peguei muitas dicas com vocês. Tanto de produto, quanto de técnica. Aprendi muitas coisas com vocês. E isso é muito massa. Tem várias coisas que vocês me ensinaram que eu definitivamente vou levar pra vida toda. E eu adoro quando a gente conversa sobre maquiagem. Clica no gostei e em inscrever-se pra não perder os próximos vídeos. Me segue no Insta se você quer mini tutorial de maquiagem e outras coisas aleatórias. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo. Bye!